Oi, pessoal, bom dia. Aqui são cinco e meia da manhã, tô acordando pra ir pro trabalho. Agora aqui tá clareando, os passarinhos já tão tudo fazendo a festa ali nas palmeiras. Vamos acordar, fazer um bolinho, um cafezinho. Aqui meu bolinho frito de polvilho já tá no fogo. Vou dar uma viradinha nele aqui. Já vou colocar um cafezinho também pra fazer. Acordo todo dia nesse horário, cinco e meia da manhã. Bem fácil, né? Tem dia que eu faço o bolinho. Hoje é dia de fazer um bolinho frito. Tem dia que eu faço o bolo. Tem dia que eu já deixo pronto. Hoje eu resolvi fazer um bolinho. Tomar café. Bolinho de polvilho. Simples. Polvilho. Um queijinho pra dar um sabor. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui eu já tirei os bolinhos. Já coloquei uma aguinha aqui pra fazer um cafezinho. E aqui o segredo pra esse bolinho de polvilho não estourar, é você colocar, tirar, eu deixei ali um pouquinho, tirei a panela do fogo. Vou deixar esfriar só um pouquinho e colocar mais. Não pode colocar no óleo quente, senão ele estoura. E também, aqui na massa, você coloca um pouquinho de açúcar na massa. Ele não estoura de jeito nenhum. Depois que eu aprendi a fazer assim, nunca mais estourou. Eu tinha muito medo. E aí, aqui na massa, tem queijo ralado. Aqui já temos cafezinho no quadro. Água fervendo. E mais bolinho aqui. Estão quase bons de tirar. E aí, aqui na massa. Não fica encharcado, pessoal. Não fica encharcado, pessoal. Eu e meu esposo. Eu e meu esposo. Dá um oi, bem. Oi. Estamos indo pro trabalho. Vou mostrar um pouquinho do trajeto pra vocês. E o dia hoje está assim, nublado. Acho que agora, daqui a pouquinho, vai cair uma chuva. E aí, aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar um pouquinho do trajeto. Bom, vai cair. E aí, eu vou mostrar um pouquinho do trajeto. Pronto, pessoal Chegamos no trabalho Espero que vocês tenham um bom dia Um dia abençoado Pessoal, agora já é noite Já estão sete horas da noite Dá oi Oi, tudo bem? Estamos voltando do trabalho Está indo cedinho E está chuva Eu não gosto de voltar com chuva Não gosto de voltar com a chuva Porque a noite é muito perigoso Para vir também com chuva É perigoso, mas tadia Eu vou mostrar um pouquinho para vocês O trânsito está intenso É só horas da noite Passando o trânsito muito bem Olha que hoje a chuva está mais fraca A tendinha que a chuva está bem forte Vamos ver a viagem com Deus Protegendo o nosso caminho Agora paramos no sinal Graças a Deus a chuva está calma Chuva é benção As plantas ficam todas alegres E agora paramos no sinal Agora é que o pitou Agora o pitou Começou a engrossar bastante Vem do céu É a água Muita água Agora nós vamos passar no cunho Pequenininho Mas tem que tomar muito cuidado Vem do céu Gente do céu Olha pra essa enxurrada na rua É só água Misericórdia Muita água mesmo Estamos bem pertinho de casa A chuva está Bem forte E o dado que eu fico tenta Está aumentando aqui Estamos bem pertinho de casa já Graças a Deus Graças a Deus Entramos na rua De casa Já estamos aqui na nossa rua Tem que tomar cuidado com os buracos Tem uns buracos no asfalto Não dá pra enxergar Que chuva Ai que alívio Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Graças a Deus chegamos bem. Nossa, eu fico tensa quando tem essa chuva no caminho à noite. Mas graças a Deus tudo correu muito bem, chegamos bem. E mostrei um pouquinho da nossa rotina. Todo dia. Um dia tem chuva, outro dia não tem chuva. E é isso. Agora é descansar um pouco. Fazer uma comidinha. E visitar uns amigos. E amanhã tem mais. Boa noite pra vocês todos. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.